Está circulando por aí e tem um grupo infiltrado nas igrejas distribuindo esse panfleto aqui com propaganda eleitoral, esse panfleto aqui nitidamente com propaganda política. Isso é crime eleitoral e atentado também contra a liberdade religiosa. Primeiro que para eles distribuir qualquer coisa aqui, o paroco responsável pela igreja sou eu e eu não autorizei ninguém e nem vou autorizar, nem esse grupo e nem outro grupo que aparecer. Porque a igreja não é lugar de propaganda política, a igreja é lugar de rezar e dizer que nós devemos votar sim. É um dever de cidadão. Então, os candidatos, a gente precisa analisar as propostas e fazer a nossa escolha. Estamos escolhendo o presidente da república e não o presidente da CNBB. Então, desculpe por ter que às vezes falar sobre isso, mas a gente tem que, não pode deixar isso acontecer. Eu conversei com o grupo, houve ofensa, inclusive ameaça, uma moça que estava também, que achava errado eles fazerem aquilo, foi ameaçado, o rapaz que estava ali falou a seguinte frase, eu sei o caminho que você vai para casa e aonde você mora. E eu também recebi um ou dois telefonemas, também com ameaças, a minha pessoa, a minha integridade física. Mas eu não tenho medo. Continuarei defendendo a verdade do evangelho. Obrigado.